Senhoras e senhores, estamos chegando com informações do São Paulo de hoje Lisieiro no Fortaleza, Igor Gomes no Botafogo, vamos falar o que há de verdade sobre isso São Paulo apresenta o terceiro uniforme, então fica ligadinho até o final do vídeo que você vai ficar por dentro de todos esses assuntos E você, não é inscrito aqui no canal Rafael Tricolor SPFC ainda? Então já te convido a apertar esse botãozinho para me inscrever Venha fazer parte do canal, aonde você fica por dentro de tudo que é mais importante que rola no nosso Tricolor e ainda concorre a prêmios Agora, nós atingindo mil inscritos, nós vamos estar sorteando uma caneca do canal e mais um perfume do nosso Tricolor, né? Então, aperte esse botãozinho para me inscrever, venha fazer parte do canal E deixe os comentários de vocês que essas pessoas que estão acompanhando o canal e comentando, eu vou separar para fazer o sorteio Aí eu sei quem é que está participando, né? Então, não esqueça de sempre comentar Então, já vamos direto para o vídeo, que aqui não tem enrolaceira Já deixa aquele likezinho O São Paulo apresenta a terceira camisa, né? O terceiro uniforme do São Paulo Fez uma apresentação de cinema, né? Aí você já está vendo um trecho, né? Do vídeo, né? Lá no meu Instagram, Rafael, traço baixo, né? Traço baixo ali Tricolor Você já vai achar o meu Instagram Você vai ver o vídeo inteiro Ou lá no canal oficial do São Paulo, né? Então, aí está Eu quero saber o que você achou dessa camisa, né? Eu achei muito bonita E lembrando vocês que no site da Adidas já foi esgotado o primeiro lote Não tem para vender, tá? Já vai ter que vir uma outra remessa Já foi vendido tudo em poucas horas Você vai achar em outras, né? Em outras lojas que vendem camisa oficial do São Paulo, né? Se conseguir, né? Porque está tendo uma venda absurda, né? Está sendo um sucesso E eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam, né? E já quero deixar também um feliz dia dos pais Para todos os tricolores, né? Daquele grande feliz dia dos pais aí, né? Tudo de bom que o São Paulo traga uma vitória amanhã Em cima do Red Bull Vamos lá, então Para as notícias do mercado Da bola, né? Do São Paulo O que está rolando nesses bastidores aí Já vai deixando o like de vocês Já quero começar, então Falando para vocês sobre Lisieiro Que está no Inter, né? Fez apenas cinco jogos E o Fortaleza quer levar ele para um empréstimo também Tirado do Inter Para ir para lá, né? É E o presidente do Fortaleza Marcos Marcos Paz É o presidente, né? Marcos Paz Confirmou o interesse Tá? Disse que está precisando Da concordância do São Paulo E do Inter também, né? Então, praticamente Botafogo, né? Botafogo querendo jogadores do São Paulo O primeiro deles já conseguiu Já assinou Tá? Não é esse que você está pensando, não É Lucas Perri Lucas Perri assinou o contrato já Com o Botafogo Igor Gomes Né? Deixa o comentário Deixa o like de vocês aí Se inscreve Ajuda o canal aí, hein? Terça-feira tem programa SPFC Debate ao vivo Conto com a presença de todos vocês lá, hein? Vamos lá Igor Gomes Tá sendo cogitado aí Nas redes sociais Tudo aí bem forte De ele estar indo pro Botafogo, né? Não Tô desde essa noite Essa madrugada Passei só pesquisando E o Igor Gomes Falou pra um jornalista Igor Gomes Tá? Falou sobre esse assunto Tá? Nessa madrugada Ele falou Que não vai ir pro Botafogo Não Se ele sair do São Paulo Até a janela se fechar Nessa janela agora Ele vai ir pra Europa Tá? Ele tá indo pro exterior E já Os empresários já estão conversando Com alguns clubes Então um desses clubes Que tem interesse nele Se vir com algum dinheiro O São Paulo vai liberar Tá? Pro São Paulo não perder tudo Mas pro clubes aqui brasileiros Não Tá? E o São Paulo também Não vai negociar Vai querer ficar com ele Até o final Isso São palavras Do próprio Igor Gomes Pro jornalista Tá? Então esclarecendo aqui Pra vocês Igor Gomes não O Igor Gomes vai ficar roendo aí Até o final do contrato E vai sair deixando São Paulo a ver navio Tá? Porque ele quer Pra renovar O que São Paulo Ele quer o salário Igual o Combatente Alcalero E mais luvas Né? Vocês já sabem disso Então Pro Botafogo não vai Tá? Não Não tem negócio E Vai ficar aí Só se vir um clube Dar um troco aí Pro São Paulo E é isso aí Que nós temos hoje Um salve pra vocês todos Um forte abraço São Paulo Vamos pra cima Amanhã do Red Bull Buscar esses três pontos Conto com a inscrição De vocês E o like de vocês Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau